Não é desmerecendo a garotada do Cruzeiro, que vai receber a taça do segundo lugar agora. Por exemplo, o Pedrão, o capitão que vai receber, fez uma partidaça. Bruno Alves, 23, que saiu machucado. Uma partidaça. A molecada que jogou muita bola, que não conseguiu chegar ao título, mas que jogou muita bola e pode participar do resto do ano na parte profissional também, claramente. Aí o time do Cruzeiro recebendo, então, a medalha de prata.